Cinco para as oito, o congresso em Brasília vota esta noite, daqui a pouco a emenda das eleições diretas. O cenário da votação, deputados e senadores enchem o plenário, galerias lotadas desde muito cedo, atores e atrizes acompanham os debates, os governadores da oposição atentos ao resultado, os estudantes se manifestam do lado de fora. Apreendidos no Rio Grande do Sul, mais de 100 quilos de cocaína. O Jornal Nacional começa daqui a um minuto.